Não, não é o fim, eu hoje te vi Então, eu desviei meu coração Eu quis sorrir, beijos de estribo E histórias de ilusão Na relva foi-se abaixar Eu sei que quer me emboscar Você me fez, 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 fez ajoelhar Não acha? Barracuda! Vamos! Ei, rapazinho, sou o astro do rock Aqui tá quente Um aplauso para os seus seis líderes Pant, sertanejo, tecno, clássica E a pior de todas Cop Quem tá a fim de ver o que o Powercore definitivo pode fazer? Não, não, não Parece que aquele manual gigante e chato tem suas utilidades Show de boa, não é minha Tronco! Ah, olha só que brega O namoradinho da Poppy veio aqui pra estragar o show Chegou tarde, tronco! Espera! Tronco! Hora do rock! Ai, irado, funciona mesmo Quem aí tá na pilha de fazer tatu no corpo inteiro? Menos na cara pro caso de precisar arranjar emprego Vai transformar todo mundo em zumbis do rock? É, tô esperando pra curtir um rock contigo, pop Calma, Bipoquinha Aí, boneco Hora do night